de abordar o tema da proteinúria, que em termos simples, significa a perda de proteína na urina. É considerado normal perder uma certa quantidade de proteína na urina, até um valor específico, que é de até 150 mg em uma amostra isolada. No entanto, acima desse valor, é considerado um sinal de doença. Uma maneira de identificar a perda de proteína na urina é observar sua aparência. Normalmente, aconselho os pacientes a observarem se a urina apresenta espuma. A presença de espuma na urina não é considerada normal e pode indicar perda de proteína. No entanto, é importante descartar outras possíveis causas, como o uso de produtos de higiene pessoal ou substâncias químicas presentes em absorventes sanitários, que também podem causar espuma na urina. Em geral, se a urina apresentar espuma quando colocada em um recipiente e agitada, é recomendado procurar um médico para uma avaliação mais detalhada. O médico poderá investigar as possíveis causas da proteinúria e fornecer o tratamento adequado, se necessário. Para verificar se há perda de proteína na urina, é importante entender por que a urina espuma nesses casos. Quando perdemos proteína na urina, a forma mais comum é na forma de albumina. Para entender o motivo da espuma, podemos fazer uma analogia com a clara de ovo. Ao bater a clara do ovo, transformamos sua consistência normal em uma espuma, e a principal proteína presente na clara do ovo é a albumina, que é exatamente a proteína que perdemos quando há perda de proteína na urina. Portanto, durante a micção, o turbilhonamento da urina faz com que ela borbulhe, assim como quando batemos a clara do ovo com um garfo. No entanto, é importante destacar que é possível haver perda de proteína sem que haja espuma. Isso ocorre quando a quantidade de proteína perdida é menor e não é suficiente para gerar espuma. Portanto, não devemos esperar que a urina espume para buscar ajuda médica. Pacientes com comorbidades como hipertensão e diabetes devem estar especialmente atentos, pois essas condições estão frequentemente associadas à doença renal crônica, que pode se manifestar inicialmente como perda de proteína na urina. A perda de proteína é um sinal precoce de disfunção renal, mesmo antes do aumento dos níveis de creatinina. Portanto, é fundamental realizar exames de urina simples e dosagem de creatinina, pois esses exames complementares podem ajudar a identificar problemas renais, mesmo quando os níveis de creatinina estão normais. É importante ressaltar que as condições renais não se limitam apenas à hipertensão e diabetes. Existem outras condições que também podem afetar os rins, e a perda de proteína na urina pode ser um sinal importante dessas doenças. Por isso, é fundamental procurar um nefrologista para uma avaliação adequada, mesmo que não haja histórico de hipertensão ou diabetes. Se você possui doenças hereditárias como glomerulopatias, é importante considerar a realização de exames de urina e dosagem de creatinina pelo menos uma vez ao ano, principalmente se houver histórico familiar de doença renal. A perda de proteína na urina é um dos sinais mais precoces de disfunção renal. Para controlar e deter a perda de proteína diante de comorbidades como hipertensão e diabetes, é fundamental manter um bom controle dessas condições. Isso inclui um controle glicêmico adequado no caso do diabetes e um controle rigoroso da pressão arterial para a hipertensão. Além disso, em casos de outras condições que favoreçam a perda de proteína, é importante realizar um manejo precoce, como o uso de medicamentos que atuem como agentes antiproteinúria, ou seja, que ajudem a evitar a perda de proteína na urina. A alimentação desempenha um papel importante nesse processo. É recomendado procurar a orientação de um nutricionista para evitar sobrecarregar os rins com dietas inadequadas, especialmente dietas hiperproteicas, que podem ser prejudiciais para pacientes renais. Além disso, o controle do consumo de sal também é essencial. O diagnóstico precoce é fundamental, pois permite estacionar ou até mesmo reverter a perda de proteína na urina. Se este vídeo foi útil para você, deixe um like e compartilhe com quem possa estar passando por essa situação de perda de proteína. Lembre-se de observar sua própria urina, pois a autovigilância é importante para um diagnóstico precoce. Inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdo sobre esse assunto. Um abraço e até breve!